Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Twister trazendo mais um vídeo do jogaço Last Day. Bom galera, voltei aqui ó, vim aqui fazer o posto, tá? Eu não costumo fazer mais o posto, tá galera? Que eu já peguei minha moto, essa moto de trilha aqui já tá no nível máximo, né? Como vocês podem ver aqui ó, já tá com todos os espaços, tá? Liberei todos os espaços, pra quem não conhece, essa moto de trilha aqui, quando você bota no nível 3, que é o nível máximo, libera todos os 8 espaços, beleza? Então galera, hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui um bug pra você tá fazendo esse evento aqui ó, Somente com a lança galera, é isso mesmo, somente com a lança, tá? Vamos botar a moto aqui ó, lembrando que pra fazer esse bug tá galera? Tem que ter a moto, tá? Não, não, não é possível fazer esse bug sem a moto, tá? Tem que ter a moto, beleza? Então vamos lá ó, tem que deixar um espaço aqui só, pra só seu personagem passar ó, Não passou, vai dando uma empurradinha aqui ó, de leve pra frente, Até ele poder passar aqui galera, ó, não passou, tá? Esse bug é parecido com o bug que eu acabei de fazer galera, da delegacia, Ah ó, passou, então já tá, tá beleza, tá? Então galera, antes de mais nada, se você é novo no canal, aproveita aí, desce, se inscreve, beleza? Tô precisando de 200 inscritos até o final do mês, é uma meta que eu coloquei, Então se você já é inscrito aí, já deixa o seu like, beleza? Se puder, compartilha com seus amigos aí, E eu quero mandar um salve aqui galera, especialmente para o canal Escorpião Games, tá? Tô botando aqui ó, em cima aqui, a foto do canal dele, Quem puder galera, dá uma ajuda ele lá, entra lá, o canal dele é tão novo quanto o meu, né? Então galera, por que que a gente faz bastante canal sobre o Last Day? Cara, é pra vocês mesmo, que tão começando agora, às vezes tira, vocês vendem esses vídeos, né? Vai tá tirando várias dúvidas de vocês, beleza? Então, bora lá, vou tá mostrando pra vocês aqui que é possível fazer ó, Vamos pegar esse baitolinho aqui ó, pra ver se deu certo mesmo o bug aqui ó, 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 ó. Deu certo, tá vendo galera ó, 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 aí ó, ó, tá vendo galera? Não tem mistério, quando ele começar a te bater, sai, volta aqui ó, ó, beleza? Não tem mistério galera, então eu, como eu falei pra vocês, Eu só tô fazendo aqui pra estar mostrando pra vocês, esse bug aqui, Porque muita gente, eu sei que não faz, porque acha difícil, né? Principalmente os iniciantes, então cara, se você não tem arma nenhuma, Não tem nada, 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 mas se você tiver a moto, tem que ter a moto, lembrando que tem que ter a moto, E você tem pouca arma, cara, é só você vir aqui ó, é só você vir trazer uma tora aqui, Ó, deixa eu fabricar aqui pra mostrar pra vocês, aqui ó, tá vendo? Fabricar lança, coloca aqui ó, então ou seja, você vai matar, você vai fazer esse evento aqui do posto, Somente com a lança, vai ter aquele gigante, né? E um frenético, eu trouxe aqui, essa placa aqui, tá? Que ela é de longo alcance, pra ver se eu vou conseguir matar ele, Se eu não conseguir, aí eu vou usar essas arminhas aqui ó, Essas espuleitinhas aqui, beleza? Então bora lá galera, a dica que eu dou pra vocês é o seguinte, Procura chamar todo mundo de uma vez só, ó, ó, Chama a galera, chama a galera, ó, chama a galera, E ó, chama o galerão, chama o galerão, ó, 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 Ui, quase morri, tem um gigante frenético aqui ó, Ó, ó a galera aqui, galera, ó, 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 olha a rinca, olha a rinca, ó, 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 Agora é só sentar a ripa galera ó, Opa, ó, ó, e é isso aí ó, tá vendo? Ó, 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 não dá pra matar ele com a lança, né? Ó, ó, não dá, então vamos pegar a placa aqui pra ver, Essa placa tem um longo alcance aqui mesmo, ó, ó, e aí galera, deu mesmo, ó, ó, deu certo, hein? Show de bola, top! Ó, 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 chega a pé devagarzinho e senta a ripa! Então tá aí galera, é possível fazer o evento do posto de gasolina somente com arma branca, não precisa fazer com arma de fogo, hein? Ó, 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 ó automático, duas horas depois Tá aí galera, limpei aqui ó, o evento posto, como vocês podem ter visto aí, né, eu adiantei o vídeo, por vídeo não ficar muito grande, né, mas como vocês viram aí, não gastei nenhuma arma de fogo, tá, trouxe essas duas armas aqui, só por precaução, mas eu não gastei, então é possível galera, é possível você fazer o evento do posto de gasolina somente com a lança, eu recomendo trazer uma placa, né, uma placa ou a massa de serra ou racha cuca, pra vocês estarem matando o, aquele gigante da fazenda, né, e o frenético, tem um frenético aqui, tá, então como vocês viram, é possível fazer sem gastar nenhuma arma de fogo, se você tá tentando melhorar sua moto e você tem pouca arma de fogo, pode vir, tá, lembrando que tem que ter a moto, pode ser qualquer moto, sendo que você faça exatamente como eu fiz aqui, o bug vai tá funcionando pra vocês, beleza galera, é, como eu falo em todos os meus vídeos, estou aberto a crítica e sugestões, beleza, eu quero o melhor possível pra, 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 pra esse canal, pra tá ajudando vocês, beleza galera, desculpa qualquer coisa, fiquem com Deus, um abraço, fui!